E morreu na manhã de hoje, aos 83 anos, o arquiteto Rui Otaki. Rui lutava contra um câncer de medula e morreu no flat onde morava em São Paulo. Filho da artista plástica Tomi Otaki, Rui é considerado um dos arquitetos mais conceituados do país. Foram cinco décadas de trabalhos e mais de 420 projetos assinados por ele. Entre eles, o instituto que leva o nome da mãe. De acordo com a assessoria, o velório será no próprio apartamento do artista, em uma cerimônia só para a família. O corpo do arquiteto vai ser cremado. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade. 24 horas por dia.